A segunda ferramenta que vai te ajudar muito ao desenvolver a tua marca é o gerador de slogan. Lá na minha marca, na Koala, a gente tem um slogan que é o seguinte, Vista a sua melhor versão. Então é muito importante que a tua empresa também tenha um slogan, porque esse slogan fica marcado, né? O exemplo de uma empresa gigantesca que usa um slogan para reforçar a marca é o McDonald's, por exemplo. Você vai começar a ser visto através desse slogan, a galera vai até começar a compartilhar a tua empresa utilizando esse slogan, e aí vai reforçar muito mais a tua marca. E o gerador de slogan, ele segue exatamente a mesma lógica do gerador de nomes, né? Você vai colocar lá o teu segmento, colocar ali algumas palavras-chave e pronto. Vai aparecer ali algumas opções para você. Você pode pegar parte daquele slogan, misturar com o outro que tem embaixo, e aí você mesmo cria o teu baseado no próprio exemplo que o site te passou. Ah, e todas essas ferramentas que a gente está te passando, elas são gratuitas e foram criadas pelo time da Nuvem Shop para ajudar mais ainda o teu negócio. Os links dessas ferramentas estão aqui na descrição desse vídeo, clique e utilize, tá? Com certeza vai te ajudar muito para você focar no principal, que são as vendas. E aí eu vou te ajudar muito maiservar muito tempo,